Bem, vem comigo, né? Ainda dando continuidade às nossas aulas de proporcionalidade inversa, eu tenho um probleminha aqui de partes, né? Você também consegue repartir inversamente proporcional a uma quantidade, caso você assim queira, né? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo de um problema desse tipo, tá? Você aprendeu o que é partes inversamente proporcional. Lá nas partes diretas, bicho, eu tinha te ensinado um macete, né? Que, para replicar aqui, não vai funcionar tão bem. A gente vai precisar da constante K de proporcionalidade. Então, assiste aí desde a primeira aula de proporção para você compreender bacana aqui, tá bom? Esse vídeo faz parte de um curso completo para o vestibular da UEMA, tá bom? Então, vamos lá, vamos aprender aqui. Professor, isso é regra de três composta, ok? É regra de três, mas é que eu chamo de proporção, que é um tema muito mais forte, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, ó, o prêmio de 4.600 foi repartido entre três funcionários, né? Ó, o funcionário 1, o funcionário 2, ó, eu vou circular eles aqui no texto, ó, o 1, o 2 e o 3, beleza? Então, o que que eu já tenho de informação tácita, né? É que o funcionário 1, somado com o que o funcionário 2 vai receber, somado com o que o funcionário 3 vai receber, tem que ser igual a 4.600, né? Então, se eu tô repartindo o valor, né? Não tem como essas partes juntas darem menos do que isso, né? Então, aqui é a questão que 580 é, tá bom? Então, eu tô repartindo justamente esses 4.600, as partes de cada um tem que ser, ao juntar, né, dar 4.600. Aí, o que que eu tenho mais, né? Ele diz que essas partes, né, 1, 2 e 3 que eu tô colocando aqui, elas vão ser inversamente proporcional aos salários deles. O que que nós temos aqui, então? Nós temos as partes, é o que tá sendo medido, e nós temos também o salário, né? É o que tá sendo medido, ó, nós temos essas duas grandezas, né, o salário. Então, as partes, quais são? Eu não conheço, a primeira, é a segunda e a terceira, né? Mais os salários, ó, o funcionário 1 recebe 5 salários mínimos. Então, eu vou colocar aqui proporcional a 5, né? O outro, o funcionário 2, 8 salários mínimos, né? E o funcionário 3, 4 salários mínimos. Opa, funcionário 3, 4 salários mínimos. Essas grandezas são inversas, então elas vão se multiplicar, ó, se multiplicar e resultar na mesma coisa. Qual é a coisa? Constante K, que a gente vai já usar, né? Aí, ó, por que que a pessoa faria uma proporcionalidade inversa, professor? Porque ela quer dar mais do prêmio para quem ganha menos. Muito legal. Proporcionalidade inversa é isso. Se você aumentar o salário do cara, você vai diminuir a parte que ele receberá. Você vai ver no final das contínuas. Então, se você quer premiar quem está ganhando menos, faça uma proporção inversa. Quanto mais é um, menos é outro, né? A gente já estudou isso. Então, bora lá. Vamos caprichar nisso aqui. O funcionário 1 vai ser inverso a 5. Então, o F1 multiplica o 5. E vai resultar na mesma coisa do F2, quando multiplica o 8. E vai resultar na mesma coisa do F3, quando multiplica o 4. Essa coisa que nós estamos mencionando é a constante K de proporcionalidade. Pronto. Nós vamos igualar agora cada um desses aqui à constante. F1 vezes 5 é igual à constante. Eu vou fazer aqui, ó. F1 vezes o 5 é igual à constante K. Tá bom? Professor, eu estou achando um pouco estranho isso. Eu não acompanhei as aulas. Está bem aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Olha esse problema que a gente fez anteriormente no vídeo passado. Multiplicamos e igualamos, né? Olha o outro problema aqui, ó. Multiplicamos e igualamos. Veja, eu mostrei para você aqui à direita. Olha aqui em cima aqui da minha cabeça aqui, ó. Vem aqui, ó. Você tem as grandezas inversas se multiplicando e resultando na coisa, ó. Falei da bolinha, que há 2 metros por segundo, o tempo em 60 segundos, né? Então, é isso que a gente está fazendo ali. Só que naquele problema lá de baixo, a gente não conhece nem o 2, nem o 4, nem o 6, né? A gente não conhece essa carreira da esquerda, né? Mas a gente vai já conhecer com a ajuda da constante K, tá bom? Olha aí, ó. Se você for ver o nosso probleminha, olha aí, ó. Ele escondeu o F1 e F2, que é a carreira da esquerda. Mas nós vamos descobrir com o apoio daquela constante lá, tá bom? Então, bora lá. Vamos continuar aqui com a gente. Então, aqui, ó. O F2 vezes o 8 também é igual a constante K. E o F3, ó, vezes o 4 também é igual a essa constante. Então, eu vou tirar o valor de F1, F2 e F3 em função do K. Vou fazer aqui para frente, ó. O 5 que está multiplicando divide o K. F1 vai ser igual ao K sobre 5. Pronto. Já tem o valor de F1 para eu jogar lá na primeira equação do sistema. Aqui, ó, o F2 vai ser igual. O 8 que estava multiplicando o F2, ele vai dividir o K. Então, aqui eu fico com K sobre 8, né? E agora, o F3, o 4 que estava multiplicando o F3, vai passar para o outro lado dividindo. Pronto. Nessa carreira aqui, que eu estou mostrando para você, nessa coluna que eu estou passando o pontinho, a gente tem F1, F2 e F3 em função de uma única letra. Vamos utilizar, então, a primeira equação, que eu estou puxando ela para cá, ó. Ó, estou puxando ela bem para cá. Foi a primeira equação. F1, que eu sei que é K sobre 5. Olha eu passando o dedo na pontinha lá, ó. F1 é K sobre 5. Então, eu já vou colocar isso, ó. K sobre 5. Tá bom? Quanto é o F2? F2 é K sobre 8. Então, eu já vou colocar o K sobre 8. Quanto é o F3? É K sobre 4. Já vou colocar o K sobre 4. Veja que agora eu tenho só uma letra. Vou conseguir descobrir K e volto para descobrir quanto que recebeu cada um. Então, vamos lá. Somando tudo, vai ser que seja igual a 4.600. Aí, ó. O que eu vou fazer agora? MMC, né? Entre 5, 8 e 4. Eu vou colocar aqui 40. Tá bom? Pronto. 40 dividido por 5 vai ser igual a 8. 8 vezes K é 8K. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes K é 5K. Pronto. 40 dividido por 4 é igual a 10. E 10 vezes K é igual a 10K. Pronto. Tudo igual a 4.600. Beleza? Ó. Esse 40 passa para o outro lado multiplicando. E eu vou somar os Ks. Tá bom? Se a gente fizer o somatório dos Ks aí, nós vamos ter exatamente aqui 23K, se não me engano, né? Dá 18 com 5, 23. Somando os K na parte de cima. 23K igual a 4.600. O 40 que estava embaixo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Tá aqui? Pronto. Show de bola. Agora, eu vou continuar bem aqui, ó. 23 passa para o outro lado dividindo. K fica sozinho. 4.600 vezes o 40, dividido tudo. Deixa eu ver se tá cortando ou tá? Não. Ou 23. Pronto. Show de bola. Aí, agora, eu vou ser esperto um pouquinho, né? Eu vou pegar só o 46, ó. 46 para dividir por 23. 46 por 23 vai dar 2. Então, aqui fica 200 vezes 40, tá bom? Então, a gente vai ficar com K igual a 200 vezes 40. Eu vou deixar aqui, ó. Fazer com bastante K, mas não tenho pressa. Pronto. Quanto é só 2 vezes 4? É 8. Com os 3 zerinhos. Com os 3 zerinhos. Beleza? Então, tá aí. Deu aí, justamente, 8 mil. Agora, a gente volta para encontrar os funcionários. Qual parte? Na ordem dada acima, né? Que ele quer na ordem. Se eu achar o primeiro, eu acho que eu já mato o exercício, né? Se eu acho o F1, eu já sei quem é a resposta. Então, eu vou fazer isso. Eu vou matar o F1. Ó. Fazer até com outra cozinha aqui. Vou fazer com o roxo. Guardo roxo. Então, tá aqui, ó. Vou voltar para cá agora, para encontrar justamente o F1. O F1, então, ele vai ser igual ao K, que eu já sei que é 8 mil, para dividir pelo 5. Pronto. 8 mil para dividir por 5 vai ser igual a 1.600. Tá aí, ó. Se eu já achei o primeiro, que é o F1, a resposta vem aqui, ó. 1.600 está na letra C. Se eu quisesse o F2, professor, era só colocar o valor de K ali. Tá bom? Antes de você ir embora, eu quero que você veja um exercício que é muito capricioso. É muito legal. Esse exercício é muito legal, por quê? Porque ele vai trabalhar com as duas coisas. A síntese dos nossos vídeos até aqui de proporcionalidade. A síntese está toda aqui. Ele vai falar de uma proporcionalidade composta, que é o tema do nosso próximo vídeo, mas ainda dentro das proporções aqui do problema, onde você vai ter que fazer uma proporcionalidade tanto direta quanto inversa. Tá bom? Então, eu deixo ele aqui para você. Porque já já eu volto com o vídeo mais à frente solucionando ele, tá bom? Então, treine, estude, tire suas dúvidas na nossa comunidade no WhatsApp, vá lá, entre, é de graça. Tire suas dúvidas sobre o vestibular da UEMA. E se esse vídeo faz parte de um curso completo. Deixe sua dúvida também no comentário. E é isso aí. Um forte abraço para você. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.